Lombalgia, quem tem sabe do que eu estou falando. Muitas pessoas, principalmente as idosas, sofrem com as dores e os incômodos na parte de trás do corpo. Mas esse problema pode ser provocado por várias patologias. Dores fortes na região da lombar, muitas vezes agudas. Em vários casos dificultam o paciente até mesmo de se locomover. Esse é um quadro típico de lombalgia. Um sintoma comumente confundido com uma patologia na coluna. Mas, de acordo com o médico especialista, são fortes sinais de distúrbios diversos. O termo lombalgia nada mais é do que uma dor na região lombar. E essa dor na região lombar pode ser caracterizada por inúmeras formas, fatores e doenças de diferentes etiologias e magnitudes. Podendo ou não estar relacionadas a problemas na coluna. Mas, muitas vezes, podendo acometer alterações em outros órgãos ou estruturas da região lombar ou da cavidade pélvica. Nesse estúdio de Pilates, a proprietária conta que 70% dos alunos procuram a atividade por problemas com lombalgia. Provocados por fatores como má postura e muito tempo em uma mesma posição. E isso em várias faixas etárias. Ele vem com essa queixa de dores muito fortes, dores agudas, às vezes crônicas. E aí a gente vai trabalhar no Pilates o fortalecimento muscular, o alongamento, a mobilidade articular. Então, tudo isso dentro de uma aula e pensando num corpo como um todo. A gente não pensa no corpo segmentado. Então, eu penso no abdômen, eu penso no fortalecimento da lombar, eu penso na abertura de postura. Então, tudo isso está interligado dentro do Pilates. A dona Neida teve uma crise de dor na coluna que a deixou sem andar. Há quatro semanas, faz o Pilates, que a permitiu ter uma rotina sem dores tão intensas. Eu, se eu pudesse, eu fazia todo dia para ficar melhor. Melhorei bem em tudo. Tem que ter constância, assim, porque para ficar uma semana na outra e não fazer, não dá certo. Então, eu gosto muito de fazer e sinto bem. Até meu humor melhorou, porque era muita dor, sabe? Se vir para cá, a maneira de sentar, eu não tinha jeito, agora eu já sento direitinho, levanto. Não aguentava virar na cama, viro, tá? Ficou bem boa mesmo. A dona Osvaldina também encontrou na prática do Pilates o alívio da lombalgia, que surgiu depois de pegar peso em excesso. Peguei um peso, aí doeu a coluna, fui no médico e tinha que ficar de repouso. E eu não sou de ficar de repouso. O negócio comigo é correria, é fazer as coisas, eu faço tudo dentro de casa, depois que eu aposentei. Então, tem que fazer o melhor, né? É procurar logo o Pilates. Quem vê a Maristela nessa disposição, nem imagina que a doceira quase parou as atividades diárias em razão das dores na lombar. Há quatro anos, passou a praticar a atividade de condicionamento físico e os benefícios se transformaram, sobretudo, em mais qualidade de vida. Eu sinto assim, mais flexibilidade, o alongamento, para sentar, eu gosto muito de pedalar, isso me ajudou demais no equilíbrio também. Para o meu trabalho também, eu não sinto mais dor no braço, porque eu sentia dor no braço, que vinha também, né? Da postura, eu tinha postura muito encurvada, por eu ser tímida demais, eu acho que eu descia mais, né? E hoje eu consigo, eu tenho aquela consciência. O Pilates, ele é para todos, seja para crianças, adolescentes, idosos, adultos. Isso vai ser adaptado para cada pessoa, né? Então, cada um tem a sua individualidade, mas ele é adaptável. Então, às vezes, a pessoa não consegue fazer um exercício X, mas ele vai ser adaptado para que ela consiga evoluir e, aos pouquinhos, ela chega nesse exercício. Então, ele é para todas as idades. É errado pensar que o Pilates é só para idoso, tem muita gente que tem esse pensamento. Mas o Pilates, ele é para pessoas mais novas, para adolescentes, para crianças, já tem o Pilates Kids. Então, existe essa pegada de ser acessível a todas as pessoas e a todas as idades.